Tem a casca da batata aqui ó, pra vocês Fodei perder pro tempo mano, eu sempre perco pro tempo, sempre O cara fica mandando exército de goblin Nossa, vai me dar uma raiva perder pro tempo também, puta que pariu Agora é perder quando a torre do cara tá um triz pra cair Ele derrubou duas laterais todas É por isso que tem que ter o barril mano, o barril pode Não tem bola de fogo Estou eu, bola de fogo Tô usando a Valkyria, Lapid Combateiro, Beka Qual que é isso aqui? Cabana de Goblins Gigante, bola de fogo e dragão Bora, bora Nossa, dois mil É, agora baixou 600 né É eu pacotei Ae garoto Eu pacotei com o que você é essa cara Boa Carta rara é melhor que a Epica Não, carta Epica é melhor que a Epica Epica é melhor que a Rarer? É roxa, laranja e normal Ué, essa é igual no Rastoni, lendária Tem lendária Tem lendária, não tem né? Não é, carta rara e normal O Batif tem duas cards Até a minha arena tem não O Batif já gastou mil dólares Gastei só 30 doletinhas Mentira, 32 32, 32 doletinha Mas você conseguiu todas as cards só nesse baú Você comprou ou não? Só em um super mágico veio praticamente todas Faltou duas É, essas duas acabaram vindo de Nossa, refém Nossa, que lag Eles nasceram pra que lado? É rankeado Entraram na garagem Tem que ir no corredor Que corredor? Aí? É só alguém pular Ah, tá pronto Donário vão dar pré-farde Super avistado Boa Bostola Nossa, eles quebraram o termite na... É, eu falei na garagem Ah, na garagem? Esses caras vão pegar refém e vão ser vazados Vamos anotar que eu tô perdido Que isso? Que isso? O cara tem a bola de fogo nível máxima Um glitch aqui na minha casinha O bati vai tomar uma bala Não vai precisar porcar ali não, tô pegando um pixel aqui Tá, beleza Precisa ver nada ali Mar branco com um papel sulpite Vira aqui ó Vim embora daqui O carrinho... O carrinho caiu no buraco aí Ah, deu bem ele Não É um lugar que faz muito barulho Ah, caga demais Tem cara aí, velho Tem cara aí, velho Tem cara aí, velho Não tá vendo nada É, não tá nem perto Você tá lá embaixo Aí na direita é o botão Vira a mosca Ah... É na esquerda ou... Na direita você já tava virado, velho Pra direita no corredor Mas não foi... Na esquerda, pati Lá na selen que vai pra aquela escadinha de metal Não É, tem um aí, mas tem um no corredor também Não Lá no fundo Tá Já pode ter subido a escada ali Juro, tem aí, Juro Tem aí, Juro E onde? Aí embaixo do lado Depois dessa sala de máquina Não, lá embaixo mesmo Lá na sala de cima Eu vou descer Depois dessa sala de máquina ali Não, vou descer com uma ave Descer com uma ave aqui Aí a gente tava bem... Tava cheio de trap aí Porta ali hein Dá pra mirar daqui, Pati Quando eu subir Ela tá aqui Eu tô de 12 Vem, aquela da 12 pra caramba Pati, dá pra você ficar atrás dessa... Dessa máquina... Dessa... Caralho! Dessa caixa de ferramenta aí, ó Olhando pra porta da garagem Mas é que eu perco a visão dali também Porque o cara te matou ali, não foi? Mas o Mavi já foi lá, ele não tava lá não Não? Vou pegar atrás da caixa de ferramenta Tem um pixel, mano Não dá cara sozinha Aí, ó Tá, já vi Mas a caixa de ferramenta vermelha E tem um pixel Vou pegar atrás dela Entre ela e a máquina Ah, já saquei Pô, mano Gostei da pista Ah, o cara me perguntou da onde, véi Ah, então olha como o cara tá Tá de Homem-Aranha na porta da... Da garagem lá Fica olhando aí, Julio Eu olho no garagem Mas eu posso tomar lata? Eu vi caldo, Drizzy Ah, mas você foi lá e meteu a carona, mano É pra pegar pixel Não vou com a cara Tá tomando red Vamo cá morrer Correu lá da janela Não dá pra ver o cara, velho Não dá pra ver o cara, velho 10 segundos E aí Boa, Julio É mais alto, é mais alto É mais alto Na hora que a gente tava jogando É voga seu youtuber Bostola Eu gostei da apelida O Andrizy curtiu, ele só vestiu a camisa Ele vestiu a camisa de Bostola Mano, Bostola é o melhor apelido, sério Depois de Bossal, é claro Sim, Bossal O cara mandou E é tudo pra mim, né mano Eu tenho os melhores apelidos Mano, Bossal foi o mais engraçado de todos, velho Quem começou com essa porra de Bossal? Aqueles caras que falavam que a gente estragou o jogo Lembra? Aham Aí falavam que seguia o Patife, não sei o que E o Dries e Bossal Aqueles caras me divertiram bastante Tem Defens localizado Fizeram meio doido Foi muito engraçado aquela treta daquele grupo A gente tá vendo agora se a gente arruma A gente tá vendo se a gente consegue arrumar a treta com o pessoal do Clash agora Foi louco Pegados de morte graça Tem grupo, não sei, de Clash Não, nem Não, mas vamos criar O melhor grupo do Brasil de Clash 10 segundos pra inserção Caraca Achou Não, achou, caralho Deixa aí, deixa aí, mamãe Vem aqui, Pitor Quebra aqui, ó A sapão Ele tá me procurando a meia hora Acho que nessa mesa Ele acabou de linha vermelha Vai ter mais tá aqui, ô Júlio? Boa Não tem muito lugar Tá Não tem muito lugar Ali, nosso sapão ali não é Eles nem forçaram Nossa, é agora que eu mato ele Nossa, que susto, o cara que anda pra cá, velho Bom, mate Quebra, quebra aqui, ó Ai, desprei Eu tô viajando Entrei Reto Aí mesmo Pode pular Pula pela esquerda o mapa, tá ligado? É tudo Aí, aí, ó Nossa Sério que ele não morreu Sério que ele não morreu Ah, não Não acredito que ele matou contigo, velho Tem uma horda de esqueletinho Tomar da Valguiria Onde estava? Onde estava? Onde estava? Onde estava? Na tua esquerda ele vai ficar escondido até o som da vida Tá aqui na esquerdinha? No canto do mapa aqui? Aí, ó, onde que estava o Frost? No corredor? Não Na tua esquerda Não é bom É... Em frente àquelas duas portas dos bombas Olha, ó, marquei com o Z Com o Z Cara mesmo Até Ela não estava dentro de nenhuma bomba quando matou Ela estava na frente, só Ela estava aí, ó É o refém Eu pego o refém pela garagem Vaza Vou tentar Vou tentar Último inimigo sobrevive Nossa, três paio Muito bom Só só Estava aí, ó Cuidado, ela está dentro de algum bomba aí Aí, ó Passou aqui, ó Passou aqui, ó Passa aqui, Pachim Ué, o time Inimigos neutralizados Aliados pra barra E aí, o Bastola São nas mochilas agora Pobre de fumaça Pô, essa arma do Teth, ela é muito OP, né, viada? Mas é mochila, o Bastola Qual é? D3? Vai de dock Não aguento mais ser lento, véi Qual que é OP, Pachim? O... a arma do Teth É Nossa, é muito... Não, mapa não, gente É de hook, ó É de hook, ó Pode ir Não, pode ir Pode ir, eu vou de smoke, vai Vai, cantina, vai, cantina Pegar mapa não Cantina Rainbow Six é jogo de paciência ou ação? É um pouco dos dois, né? Mais de paciência Dois carrinhos daqui, ó Dessa sala aqui que eu tô De novo Ai, meu deus, desculpa, Mavi Caralho, na hora... Deve matar o refém ainda, véi Foi Na hora que eu fui dar o tiro, você colocou o bumbum Ah, relaxa Aí não teve como eu dizer Ficou complicado com os inimigos assim Ah, tem uns caras que tem umas cartas muito fadas, mano O Arf é a velha do Clash Velha do Clash? Pô, Júlio, será que eu tô cagando, mano? Nossa, é uma janela ou não? Ela só chove, mano A velha do Clash mesmo Tem aqui de puça aí, fica aí no banheiro O Júlio é a velha do Cl... O Júlio é a velha do Cl... O Júlio é a velha do Clash, a velha do Rocket League Nossa, do Rocket League é a pior de todas Ele não fez um gol Não faz um gol Só reclama Esse jogo é sorte Ele frente a frente com o gol, ele é sorte O Júlio vai tomar uma balinha ali, ó Eu acho que eles tão vindo por baixo, viu Esse aqui, esse aqui, esse aqui é top Ah, filha da puta, mano Mano, que raiva, o cara me viu no carrinho Os gatões já Tirei no ombro dele O suzão Só o pixel do... Nossa, dois drones vindo Ah, olha isso, mano Gente, tem um cara na salinha que eu tava guardando, mano Pra avisar, é o marretão Cara, aqui, Pitou Por que tu tá chegando aqui? Eu tô fazendo o meu pixel Boa, Júlio, caralho Mio o outro ali Ah, mas ele tá aqui dentro, aqui da cozinha? Tá aqui, ó Ele vai ter que quebrar o termite aí, Pitou Quando eu tô à frente, eu acho Ah, então Relaxa Mas rush morre Eu sempre fui desses Tô na direita, ele tá na direita Tem uma caixa ali, tá aliás Tô na red glitch Pô, Jonas E aí, essa balinha Ah, tá aí dentro da red também Nossa, afinei Aí, aí na direita Ah, tá todo mundo lá Tem um fora, tem um fora Tem um fora Tava fora ainda Nossa, tudo branco Dá pra enxergar alguma coisa? Ele tava de rapel Ele tava de rapel Consegue chegar também? Nada Rapel, nossa É, tava de rapel Fazendo Homem-Aranha na direita Fica um pouquinho na amarela Fica na amarela Se ele subir no outro ali Ele consegue Não consigo não Não vou na cara Não, é porque se ele vir pela porta à esquerda por cima Não tem como ele ver sua cabeça Eu vou me trancar aqui com o refém Vou Eu vou voltar deitado Eles vão perder por tempo Ele vai 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 perder por tempo Ele não vai entrar Rafa a esquerda Rafa a esquerda Corre negada Ah, agora eu consigo ver É porque É porque É porque o Akkog tá atirando Não, tá pra esquerda Quasei Boa, 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 boa Nossa, tô se prendendo Não, sai daqui É meu refém E aí, Biao Ô, Júlio Pega aquele pixel lá de novo mano Acho que ele não vai te pegar lá não É boa É o pior do time dos caras Tô tronando, ó Tô tronando, ó Para esse movimento Nossa Mentira, velho É, gente Tirei 10 de vídeo dele Ó, tu falou que o cara é o pior de mim É E ele se ofendeu, velho Não, e ele é mesmo Ele é o último dos times desse cara Não tem culpa aqui, né Não, depois desse Andrew Né Depois do seu maluco é o herói É um tetron Deixa eu ouvir Ah, meu Deus Obrigado Eu só fiz uma batida só Queria ouvir o grito do cara Sua estrela Nossa, que triste, velho Olha, olha Olha que burro Muito tática Muito tática Ele subiu pra quê, velho É que eu tava lá em cima Eu fiquei a roda inteira lá em cima E os caras me viram Estavam me varar lá É Cê é louco, Claudião Controle da Steam Nem fodendo Esse joguinho é muito bom É, eles vão pegar só de marcas lá embaixo E... Esse jogo é muito bom Esse jogo é bom Não, foi de doze Foi de doze Só depois das sete da noite Quase do Major Estamos vendo Major No jogo da LG não achou uma partida A gente ficou uma hora Nossa, Valkyrie é a melhor coisa pra eu tirar a horda O Valkyrie é muito bom pra tirar a horda Eu adoro Nossa, hit kill Tá lá embaixo de novo, gente É muito bom quando a Valkyrie cola no castelo E o cara tenta jogar a horda pra controlar ela Aí ela roda, dá dano no castelo e mata a horda Sim Eu fico de pipi duro quando você contrai Eu tenho Valkyrie, mas eu não uso Eu tenho um monte de coisa, mas eu não uso Só me deixam usar fechar, cara Não, não É lá embaixo, não Eu vou gostar de... O Hearthstone, ó É Vai, é legal, é legal É bom demais, mano Não é igual Hearthstone por turno, tá ligado? É, da Redefensa eu gosto dos jogos assim Não é por turno, é É muito difícil aprender Hearthstone, gente Não Não Tem que jogar Não é questão que seja difícil Tem que assistir bastante, tá ligado? É questão que você vai começar agora E você vai começar sem cartas Tem que investir dinheiro É tipo pouco Eu tô aprendendo de jogar fácil Mas pra aprender de jogar bem Não, você tem que ter as expansões O certo é você ter as expansões As cartas vem em seguida Mas aí você vai ter comprado expansões Porque tudo na Blizzard Tem que comprar, né? Mas é muito bom Mas depois você aprende de jogar Que você começa a ler o baralho dos caras O jogo fica insano Ah, é É o cara só Só vai Tem um cara aqui embaixo da escada, Mark Tava de costas Preparando o drone Pega ele ali pro onde tu matou, tá ligado? Caralho Matei Ae, boa Matei outro Ah, não sei aqui Tchau, Russo Abre aqui, ó Pulei, pulei Pulei, pulei Ah, eu caí na travestiando o cara Puta, ele tá lá embaixo A doze aqui, a doze aqui Ah, olha isso Oh, a doze da porta Ele tá embaixo, ele tá embaixo jogando Tô bem Tem um em cima também, a impressão minha? Tá, tá em cima A doze tava em cima Pode ter descido Ai 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 Os dois ali Em cima Os dois em cima Os dois em cima, olha Revei um, falta a... 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 Péssima ideia, Julio Nossa Boa, tio O doze do ataque é bom, velho Olha, olha esse pedalo arrobinho, mano Que bela, filha Petelego Opa Nossa Boa, boa Boa, boa Coyote backpack Mano, vocês não acham que tem a mesma voz Deve ser o sotaque, cara Que os dois são gauchos aí Boa, tio Cansei desse jogo Subiu... Três Não, voltou pra... Subiu de novo, moleque Agora eu vou parar de jogar Que senão vocês vão fazer eu cair de novo Pafu aí Espero que você reportou os caras aí